seguinte estamos aqui com mais um agate levanta nunca podemos parar de fazer essa piada porque é o famoso agate levanta onde o pessoal ama gosta demais e arrebenta o botão de se like então é que eles gostam da piada bom então agate levanta nesse like é ótimo tem que parar de fazer realmente eu tenho que dar uma parada nesse like mas enfim comentaram muitos muitos mesmo a gente está vendo aqui no corte estúdio e gacha life e gacha reverte a gafi meu deus tem tanta gacha aqui nossa minha cabeça explode e vi gente não esquecer batendo batendo o like no meta beleza e vamos chegar a três like beleza enfim três like vão que vão explodir a botar o balão e se não elas não vão ouvir o like ele para fazer essa piadinha rapaz vamos pro vídeo agora lembrando de alguém que está na sua casa junto com você olha o telefone tocando alô eu não tô bem eu tô passando mal eu não tô bem eu já disse que eu não tô bem calma pelo amor de deus respira respira alô de mim eu não quero morrer cala a boca a gente não vai morrer alô din amém fui escutado din socorro o que que tá acontecendo a gente tá preso no elevador que elevador o elevador tá qual elevador aquele de aço nossa você ajudou muito é aquele que toca a música da ave maria o spa o que vocês estão fazendo os pais essa hora limpeza de pele massagem nos pés a claro eu mereço o que foi din aluspi foi socorro não vejo nada socorro gente mantenha uma calma pelo amor de deus din a gente vai morrer j-hope não quero morrer menino ainda tenho muito pra viver din eu não tô vendo nada pelo amor de santa josefina parem de gritar e liguem a lanterna do celular tô calmo tô bem tá o que a gente faz agora aperta o botão de emergência do elevador botão de emergência tá é o vermelho ou azul ah eu acho que ai menino o que foi de mim você tocou no meu braço que braço o meu braço claro que não porque eu toquei no teu braço ai eu não sei alguma coisa que tocou no meu braço só tem nós dois aqui de roup então o que que tocou no meu braço e eu vou saber se o santo é você santa josefina dai-me paciência assim só tô avisando né que essa pegadinha já não tá mais engraçada tá obrigado de nada o oxigênio está indo embora a gente tem que respirar fiquem quietos eu vou morrer mais rápido que? brincadeira só tô descontraindo a luz faltou amém santo jorge ae porra a gente vai viver a gente vai morrer ai meu deus do céu vamos pro próximo aqui que o próximo é meme pera papel tia jorge lembrando que todos esses vídeos estão na descrição original isso aqui é uma versão gacha então provavelmente uma outra pessoa que fez outra pessoa que pegou outra pessoa que fez a versão gacha a gente que vocês que vêem gacha já imagina né esse troço aqui né lembrando vídeo original na descrição vamos pro próximo aqui deixa eu ver quem jim jim eu não quero me dividir o mesmo quarto que o yong ai minha santa da bicicletinha sem freio o que o yong fez dessa vez yong quantas vezes eu já te falei que não é pra trancar o hossuki dentro do closet por mais que ele queira jogar seu videogame mas eu nem fiz nada o hossuki que é um crianção ele não sabe perder mas afinal porque que vocês estão brigados de novo só hoje tudo começou quando a gente resolveu jogar pedra papel tesoura ah eu já saquei tudo hossuki não é pra escolher pedra sempre mas essas regras ai não tem nada a ver desde quando papel mata pedra desde que esse jogo foi criado hossuki enfim como você já deve ter percebido ele ficou putinho porque eu coloquei papel ele colocou pedra e ele perdeu não 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 eu não sai do meu banho de espuma pra atender essa merda e no final vocês terem brigado por causa da merda de um joguinho irritante e põe irritante nisso yong não sabe jogar ah eu não sei jogar cara você já comparou papel e uma pedra e ainda vem dizer que papel é capaz de matar pedra mas ele é hossuki não é ai meu deus dai-me paciência porque se me der força eu mato vamos fazer assim yong você dorme com o jimin e rossuki você dorme com o jango fim da história eu vou tomar meu banho de espuma mas eu não quero dividir o mesmo quarto que o jimin oh yong por que você não quer dividir o mesmo quarto que o jimin por que no pedra, papel e tesouro quer saber eu desisto por que em vez de pedra, papel e tesouro vocês não jogam joquenpo por que é tudo a mesma coisa sim foi legal foi legal vamos ver o próximo aqui então vamos ver qual que é isso aqui o dia que eu passei limão no cabelo não para que serve limão no cabelo gente pergunta para a irmã de vocês mais velha, tia, mãe, não sei para que serve passar limão no cabelo quem que passa limão no cabelo falando isso mas tudo bem vamos embora lembrando que o vídeo é tudo na descrição bora não dá cara eu não sei como começar ah fala algo tipo ei pessoas ta bom não espera pronto vai ei pessoa obrigado por clicar no meu vídeo e olha eu vou fazer o seu clique valer a pena tá eu dou minha palavra então é sobre o que que é o vídeo você deve estar pensando né bem é um caso real que aconteceu o hum hum eu eu não consigo falar em público atenta cara então o vídeo é sobre o vídeo é sobre um caso real que aconteceu por quem vos fala e desenha quando a trouxa aqui resolveu seguir um tutorial que mandava botar limão no cabelo então divirta-se com essa demonstração gráfica de sofrimento e aí o que achou? eu tentei fazer uma expressão bem maneira no final hum hum ah ah deixa quem precisa de introdução a pessoa já vai assistir mesmo você é perca de tempo de que eu passei no meu cabelo hoje eu vou ensinar ah hum uma receitinha pra você que é pobre eu vou fingir que também sou pra ganhar sua confiança apesar de ganhar milhares de dólares de monetização hum tá vendo? é disso que eu gosto sinceridade e o ingrediente principal você pode encontrar na sua cozinha limão e vamos começar pega os ingredientes mistura e pega essa bosta e passe no cabelo só cuidado pra não sair no sol com a máscara se não você morre se não você morre se não você morre eu vou sublinhar essa parte porque parece importante e agora você vai lá e tira isso pronto agora me dá like essa é a solução bom agora é só ficar com isso por algumas horinhas cara ei cara é que é minha cabeça tá queimando que que é isso na tua cara? o que? e metade da minha cara tava vermelha a limonada deve ter escorrido pro meu rosto eu fiquei tão desesperada que corri pra debaixo do chuveiro fiquei um bom tempo lá tentando literalmente esfriar a cabeça quando saí mais aliviada me olhei no espelho e vi que meu corpo inteiro tava vermelho aquilo era o fim eu vivi eternamente como um tomate eu precisava fazer alguma coisa tipo qualquer coisa e antes que eu ligasse pro SAMU veio a brilhante ideia de pegar um ar fresco achando que isso milagrosamente me melhoraria por que você tá de toalha no meio da rua? meu cabelo tava todo zoado eu tava sem dinheiro eu não sabia o que eu ia fazer eu fui pra internet e caí no vídeo que parecia o livro da Esculinária mandando eu colocar limon no cabelo eu coloquei minha cabeça e começou a queimar igual uma bola de fogo que eu ia pro banheiro pra tirar aquilo de mim só tô com o copo que eu tô vermelho com o pimentão sua cor me parece normal e eu tava curada aquele era um milagre o poder do copo d'água misturado com ar fresco os melhores remédios quando se faz cagada consigo mesma ai o meu cabelo continuou a mesma bosta depois que secou esse foi o vídeo mais sincero de gato que existe no planeta terra né passa, 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 passa passar limão, passar limão na cabeça gente que limão é ácido limão é ácido puro ele vai corroer seu tudo bem tudo bem mas é o seguinte gente não esqueça de deixar o like nesse vídeo que é muito importante mesmo sério, me ajuda demais e comentar ai um próximo vídeo de gato que eu posso tá fazendo você também pode estar me seguindo lá no meu discord tá tudo nos comentários fixados, beleza? e... comentar lá qual que você acha que eu posso tá fazendo e deixar nos comentários também porque eu e ela sempre ficam de zóio e ver o mais votado de vocês ai e pra nós dar muita risada mesmo muito obrigado por vocês assistindo aqui que a gente vê no próximo vídeo porque agora eu vou nessa falou e fui tchau!